A carne assada é um pouco difícil, eu tenho que pegar na mão e mastigar demais. Tá? Como é que as carnes duras? Enquanto eu não consigo mastigar, ela garra na minha garganta e dói demais. Aí, todo dia eu quase parei no hospital, que eu não mastigo. E como você tá dormindo? É, muito mal. Tem vez que eu, no ano passado, 2012, eu fiquei só dormindo no sofá com o ventilador, que é mais coisa. Você dorme sentado? Uhum. Por quê? Por causa que eu sinto muita falta de ar e no tempo de crise eu tenho que ligar até o ventilador. Entendi. Quase dá muita fadiga em mim, eu quase dou um ataque, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.